Tá bom viu, bom que tá comigo na escada. Ele prefere matar a galera lá do... Cuidado Vitor, cuidado Vitor, cuidado Vitor. Vitor, aperte. Deixa eu pegar aqui a coleta. Ó, o cara tá bem aqui no ladinho, o cara tá bem no ladinho aqui ó. Cuidado, 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 cuidado. Eita porra, calma Vitor. Matou! Miserável! Pega esse DDD, filha da puta! Pega esse DDD aí, 82, pau no cu! DDD é foda.